Oi Brasil, tudo bem com vocês? Voltamos aqui. Estamos aqui, fortes, lindos, maravilhosos, firmes nem tanto, mas fortes né, amada? Bom, estou aqui com o Dereck, pra quem não conhece o Dereck, Dereck trabalha comigo, já tem aí uns... Eu não lembro, né? Não lembro. O Dereck também trabalha comigo, na verdade o Marinho só dá pra prejuízo, mas enfim, né, o Dereck? Enfim. Bom, vem aparecendo também, vida. Vem aqui, dão, oi. Pra quem não conhece esse amigo, ele ia aparecer, mas... Vira, vira o tripézinho. Dereck! Pera aí, não apareceu. E daí, galera? Tudo bem? Fala assim, eu sou o homem mais sortudo do mundo. É. Fala, mamãe. Isso aí. É isso aí. Então tá bom, agora por favor, pode deixar as nossas sete gravações, pra gente terminar de gravar o nosso vídeo. Amém. E eu fiquei toda torta agora. Bom, pessoal, né, imprevistos acontecem. Bom, enfim, então esse é o segundo vídeo aí, das guloseimas do aniversário do Murilo. Terá mais vídeos, tá? Terá, porque tivemos que dividir. Eu acho que eu dei uma leve exageradinha em algumas coisas, mas ainda tem outras coisas que eu ainda quero comprar. Principalmente a parte de chocolate, né, que eu fiz porta-chocolate, essas coisas. E eu ainda não comprei os chocolates, então terá mais um vídeo. Bom, enfim, não vou ficar me falando mais, né, do que eu. Falo mais do que o Homem da Cobra. Antes disso, gente, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, siga a gente também no Instagram, siga o Derek também. E é isso aí, bora começar esse vídeo, então vai ficar mais longo do que tem que ficar, né? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo é essa balinha aqui que eu não tinha visto, que ela é um trem, gente. Diz que essa balinha aqui, ela é super ácida. Eu não sabia. Mas assim, quem tem filho, que cuide do seu filho, né? E tipo assim... Gente, a gente tá aqui pra estragar, pra dar o doce pra criança. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe, não é mesmo? Então, enfim. Essa balinha aqui, ó, é da TNT. Eu nunca... Gente, de verdade, eu nunca tinha visto, tá? Mas eu achei legal porque ela veio numa caixinha. E eu comprei na Shopee. Não lembro o valor, tá? Ó, não lembro o valor, ela é assim. Ela é uma caixinha e as balinhas, obviamente, que tá dentro da caixinha, né? Bom, não sei como é, não faço a menor ideia. E é isso aí. Então, só sei que ela é super ácida. Eu sei que ela é de laranja, maçã verde e... Acho que é framboesa, tá? E aqui vem 12 unidades. Essa aqui eu comprei na Shopee, tá bom? Ó, eu não sei se vai dar pra ver direito, porque ela dá a luz. Mas é isso aí. Próximo item que eu comprei foi essa caixa de mentos. Mentos todo mundo conhece, né, pessoal? E eu comprei também na Shopee. Não vou lembrar o valor disso, gente. Não lembro. Ela também é caixinha, tá? Então tem... Eu acho que é 12 caixinhas aqui dentro. Eu acho que é. 12 caixinhas aqui dentro. E também comprei pra pôr nas caixas. Aleatoriamente, aí não sei ao certo ainda qual caixa vai. Mas eu gostei por ser caixa. E aí já me preenche o espaço, né? Que é o que eu tô tentando fazer. Colocando doces grandes pra poder encher o espaço. Porque minhas caixas ficaram gigantes. Então vocês vão ver aí nos vídeos finalizados. Então eu peguei uma caixa de cimentos. Próximo item que eu mostrei pra vocês é essa fina. E eu achei muito legal, tá? Dessa aqui eu comprei duas. Ah, essa aqui também é, né? Igual. É, ó. Eu também comprei no aplicativo da Shopee. Eu achei super legal. Ela vem 20 unidades e é a 1 pra gente. Deixa eu mostrar aí. Deixa eu mostrar essa aqui. Abre essa aí. Ó, ela vem nesse pacote aqui. E são 20 embalagens individuais. Então, tipo assim, a balinha, ela vem embaladinha individualmente. O que eu achei super legal. Porque pra pôr em caixa fica muito bom. Né? Além de ficar higiênico, né, gente? Então, ó. Eu achei muito, muito legal. Eu nunca tinha visto. Aqui na minha cidade não tem desse jeito aqui. E eu achei super legal. Então, vem 20. Eu ainda não sei onde eu vou colocar. Mais caixas, né, pessoal? E foi super baratinho. Foi 10 reais essa caixinha. E eu também comprei no aplicativo da Shopee. Gente, o próximo item é essa balinha que eu nunca tinha visto. Eu já tinha ouvido falar dessa bala jujubinha. Não, juquinha. Já tinha ouvido falar dela. Só que eu nunca tinha visto assim. Então, é um lançamento, eu acredito. Ela é uma bala esticadinha. Né? É uma bala que eles fizeram lá, compridinha. Então, eu achei muito legal. Deixa eu ver bem o que faz o inteiro. Deixa eu mostrar. Ó. Eu acho que é igual bala fina, não é? Não, eu não sei se é igual. Não, eu acho que é uma bala normal. Não é bala fina. Não é. É uma bala mesmo, normal. Tá com cheiro de... De tutti-frutti. É. Ó. Sabor tutti-frutti. Porém, ela é uma bala maior, comprida. Né? E aqui, pessoal, vem bastante. Eu lembro que 25 unidades dessa caixinha. E essa caixinha foi sete e pouquinho. Foi bem baratinho. E eu também comprei no aplicativo da Shopee. Achei muito legal. E, se eu não me engano, tem outras balas também, assim, viu? Eu vou dar uma olhada lá. Mas eu achei muito legal. Achei o preço bom. E a quantidade muito boa. Dá pra gente dar uma surtadinha aqui nessas balas. Ah, isso aqui é muito massa. Isso aqui é infância. Brasil. Pelo amor de Deus. Isso aqui é vida. Quem não conhece os ovinhos da Tortuguita? Aqueles joevitos. Gente, muito maravilhoso. Eu amo esses ovinhos. E quando eu vi lá na Shopee também. Vocês viram que eu comprei muita coisa na Shopee. O aplicativo da Shopee é sensacional. E os preços lá são super bons. E aí, pessoal, eu vi lá e comprei. Ó, é aqueles ovinhos que muita gente usa em tema dinossauro, galinha pintadinha, fazendinha. Então, e eu comprei. E, na verdade, eu comprei porque eu queria comer mesmo, sabe? Mas eu vou usar também pra fornos personalizados. E eu amei. Se eu não me engano, foi acho que 15, alguma coisa. Ah, uma coisa assim. Eu não sei a quantidade. Procurei aqui pra ver quando chegou. Não achei. Mas eu acho que deve vir uns 18, eu acho. É umas 18 caixinhas dessa. E eu amei, de verdade. Então, comprei uma caixa desse ovinhos da Tortuguita. Próximo. Ai, tô amando ter assistente. Tô achando muito chique, Brasil. Comprei também, pessoal. Uma caixa desse wafer de dadinho. Quem é longo aqui, né, de canal, sabe que eu amo dadinho. E eu comprei uma caixa. Essa caixa, eu acho que ela vem 18. Eu amo. Então, 18 unidades. 18 unidades. Eu paguei um e pouquinho em cada unidade. Eu comprei uma loja de um real aqui na minha cidade, tá? E eu gosto também porque eu acho um doce grande. Eu falo doce porque... Enfim, gente. Eu acho um pacotinho grande por encaixa. Então, eu acho que dá um volume super legal. Então, adoro pra pôr em caixinha também. Um, meu preferido. Próximo. A goiabinha? Uhum. Comprei uma caixa de goiabinha da Balduco. Não gosto, tá? Mas Maria Rita gosta. Então, eu comprei porque a Maria Rita gosta. Esse aqui, eu acho que ele vem 20. E é? Sim. Vem 20. Sim. E também foi no aplicativo da Shopee. Gente, tava numa promoção muito louca. Eu paguei 10 reais nessa caixa. Eu achei super barato. E aí, eu comprei, tá? É a goiabinha. Tinha de chocolate também, mas eu optei por pegar só a goiabinha. Não sei se eu vou pegar mais. Eu vou ter que começar a encher as caixas, pessoal. Pra ver se vai ter necessidade de eu comprar mais doce, entendeu? Então, por isso que eu já resolvi gravar esse vídeo. Pra já começar a encher as coisas. E pra ver se vai ter necessidade de comprar mais coisas. Enfim. Próximo item que eu vou mostrar pra vocês é o bolinho da Balduco. Tá? O bolinho do. Comprei uma caixa também. Essa caixa vem 15 unidades, se eu não me engano. Tá? Vem 15 unidades. É o sabor do. Eu confesso que eu gosto mais do outro. Eu gosto daquele que o recheio dele é todo chocolate, mas não tinha. E eu paguei também 10 reais nessa caixa. Vem junto com a goiabinha. Ó, então o bolinho é esse. Todo mundo conhece, né? Eu gosto bastante, gente, de bolinho. E eu comprei uma caixa, então. Pra estar usando aí nas coisinhas do Moreno. Próximo item que eu vou mostrar pra vocês é o pão de mel. Gente, só que dessa vez eu comprei branco. E o pão de mel eu vou usar pra pôr no porta pão de mel que eu fiz. E também o que sobrar vai em caixa cenário. Então esse aqui, se eu não me engano, ele vem 8. Sim. Eu acho que vem 8. Eu fiz 3 porta pão de mel. E os outros 5 eu ponho em caixa cenário, tá? E esse aqui é o branco, ó. Chocolate branco eu nunca tinha visto. Ou já tinha visto? Já. Se eu não tinha visto, eu não lembro. Mas enfim, comprei dessa vez. E esse foi no mercado. Próximo item que eu vou mostrar pra vocês. É essa balinha aqui da Sete Belo. Essa aqui, se eu não me engano, é aquelas que vem tipo em pastilhinha. E eu comprei porque eu achei super barato. Eu comprei num aplicativo da Shopping também. Foi 7... 6,99? 7,99? Uma coisa assim. E ele vem com... Se eu não me engano... Não vou lembrar. Não sabe a quantos são. Não fala nada. Não, só a quantidade de grama. Olha, Brasil. Ela mesmo, ela mesmo. E ela Sete Belo, que é uma delícia. Quantas, hein? 12. Tem 12 unidades, tá? Tem gente que destaca e divide em dois. Eu não vou destacar, não. Vou enfiar assim na carta, porque as minhas caixas estão tudo grandes. Então eu vou... Eu só não sei que marca que é isso. Deixa eu ver. Ah, é da Arcor. É da Arcor, ó. Minha mãe, que eu já abri quando cheguei aqui, tá? Ela vai... Olha que a cabeça tá aberta. Ela vai enlouquecer o cabeção. E vai vir pegar. Pessoal, lembrando, todos esses doces estão tudo pra frente, a validade. Então assim, tá tudo sob controle, tá? Comprei também uma caixa. Que eu acabei de abrir. Dessa Fini, tá? Essa aqui eu também comprei na Shopee. E ela pinta a língua. Eu acho que vocês já conhecem também. Vem três. E eu acho que vem 12. 12 unidades. Eu acho que a caixa vem 12. É, e ele não é ácido, não. É o sabor framboesa. Esse não é ácido. Esse é só pinta a língua mesmo. Então legal. Que legal. Próximo item que eu vou mostrar pra vocês é essa caixa de Frigels. Esse Frigels eu só comprei porque era de maracujá e chocolate. Porque eu amo maracujá. E aí, pessoal, e também pelo preço, tá? Vou ser sincera. Porque estava muito de graça isso. Isso aqui estava, acho que 6 reais. Isso aqui. E vem... Eu acho que é 12, Brasil. 12 unidades, tá? E foi super baratinho. E aí eu vi que era de chocolate e maracujá. Ah, acabei pegando. E como eu disse, ele é grande. Então pra pôr em caixa grande fica top. Ó, e esse aqui também foi no aplicativo da Shopee. Shopee fez sucesso com os doces aqui nessa casa, hein? Isso é bacana. Próximo docinho que eu vou mostrar pra vocês é essa caixa de Tip Link que Maria Rita ama. Essa caixa aqui vem com sabores sortidos. Então ela vem uva, cereja, morango e tutti-frutti. Mas no aplicativo da Shopee também... A gente não fala aplicativo, mas é que eu compro no aplicativo. Mas tem site também. Tem também a caixa só tipo um sabor. Então tem a caixa só de uva, só de cereja, só de morango. Mas eu comprei a caixa que vem com todos os sabores. Gente, eu acredito. Eu achei isso super baratinho. Eu acho que foi 7 e pouquinho. E ele vem, acho que 20, se eu não me engano. São 20 envelopinhos. 20 envelopinhos. Gente, o que é isso? Pra quem não conhece o que eu acho difícil, é aquele pirulitinho que você molha o pozinho. E ele estrala, Maria Rita? Aham. Estrala, não estrala? Sim, ele estrala na boca. Estrala na boca, não é? Ó, então esse é cereja. Mas dentro dessa caixa tem... Tem uva, cereja, morango e tutti-frutti. É, então vem 4 sabores sortidos, tá? Mas você pode comprar também só a caixa do sabor só. Eu optei por pegar sortido. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês as balinhas que eu tava mais ansiosa pra mostrar, tá? Porque eu estou simplesmente apaixonada por essas balas. Eu espero também que vocês gostem. Bom, deixa eu explicar primeiro o que eu vou fazer com essa bala. Gente, eu queria muito os baleiros Candy Machine pra fazer o Murilo. Vocês viram o que eu fiz, né? Consegui comprar, já tinha comprado, na verdade. É pra fazer um pra cada cachorrinho. E aí eu ia colocar nela bala de coco. Porém, gente, não estava feliz com a bala de coco. Eu queria uma bala que fosse da cor dos cachorrinhos. E, fuçando, 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 eu tinha a opção de colocar o confete. Só que o confete, ele é muito pequenininho pra aquele buraquinho, né? Onde passa a bala. É porque o Candy Machine que eu comprei é o maior. Então, não daria o confete. Teria que ser uma bala maior. A Tribala era uma opção. Porém, aquele mensagem eu não acho. E a Tribala é muito mais cara. Então, assim, ia ficar, tipo, um valor meio exorbitante, né? A Tribala. Mas era uma opção se eu não achasse outra coisa. E andando lá pelo site da Shopee, pelo aplicativo, eu vi essa balinha e eu falei, gente, é ela. É ela, Brasil. É ela. E eu vou mostrar pra vocês. Eu nunca tinha visto. Eu fiquei apaixonada quando eu conheci. Enfim, gente, olha isso. Mostra, amada. Mostra, amada. Olha só. Ela é perfeita. Ela é da Pessim. Eu não conhecia. Nesse pacotinho, vem 400 gramas. Olha isso. 420. 420? 420 gramas. Provavelmente vai encher o baleiro e vai sobrar, tá? O cheiro dela é maravilhoso. Ela fala que é uma bala... Pera aí, Maria. Ela fala que é uma bala macia, ó. Bala crocante por fora e macia por dentro. Uau! Gente, e é tudo o que eu queria. Eu não fiz o teste ainda pra ver se vai dar certo no baleiro. Mas, assim, eu tô muito feliz com essa balinha. E eu paguei nela, acho que foi sete e pouquinho cada um. Cada pacotinho. Então, eu comprei na verde. Comprei na branca. A branca vem um pouquinho amassadinha. Mas, eu vou selecionar pra pôr no baleiro. Então, eu tiro as amassadas. A branca. A amarela. Ó, a amarela. Comprei a cor de rosa. Ó. A cor de rosa. Ai, gente, tô apaixonada por essas balas. Não, essa aqui... Uma cor só, primeiro. Acabou. Não, tem a vermelha e a azul. A vermelha e a azul. É. Comprei a vermelha. A do cheiro. E a do março. Ó. A vermelha. E, por fim, eu comprei a azul, que vai ser a do Chase, tá? Porque não tem um azul mais escuro. Então, vai ser a do Chase, a azul. Aí, pessoal, ia me faltar a cor laranja, né? Não tem, assim, na laranja. Não tem. Eu procurei tanto o aplicativo da Shopee, procurei em outros sites e não tem. Até no site da P5, não tem a laranja. Mas, saiu uma edição de Halloween. Só que eu só encontro dessa forma aqui, ó. Com pacotinhos individuais. Então, o que eu fiz? Eu comprei três pacotes assim, pra mim fazer o teste, ver se vai dar certo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar da embalagem. Então, ó. Cada pacotinho desse aqui, vem dez. Então, eu vou abrir e vou tirar. Aqui dentro, as balinhas são pretas, laranja e roxo, tá? E eu vou usar a laranja. A preta eu vou descartar, não vou usar nada com preto. Talvez a lilás eu use nas coisas da Everest, tá? Porque também é uma opção usar na da Everest. Mas, não sei, tá? O que eu vou fazer? Mas a laranja, sim, eu vou usar no baleiro do Zuma. Mas, terei que fazer o teste. Então, comprei três pacotes, que eu dei os outras vezes. E vou fazer o teste, pra ver quantas eu ainda vou precisar, tá? E aí, eu compro, vou tirar, vou fazer o teste e vou ver como se faltar. E eu peço no aplicativo, tá? E aí, pessoal, dela, eu comprei também essa aqui, ó. Que é a de Unicorn. Essa aqui eu vou usar assim mesmo, tá? Vou usar os pacotinhos individuais. E, que eu achei muito, muito legal. E eu comprei um pacotinho só, do Unicorn, né? Que eu vou usar assim mesmo. Então, vou usar como os pacotinhos individuais. Eu vou abrindo só pra vocês, gente, né? E aquele ali, ó. É a mesma coisa, só que ele só muda a cor das balinhas. Essa aqui é a do Unicorn. E essa aqui, eu acho que é o Mix. A peça Mix, ó. Ela é assim. É muito fofinha, gente. Eu amei essa balinha, de verdade. Adorei. Ó. Então, peguei um desse e um que é assim. Então, lá no aplicativo da Shopee, você encontra essas três opções aqui, sabe? De saquinho individual, que vem também a do Halloween. E aquelas de uma cor só. Bom, pessoal, enfim, acabou. Mostramos tudo pra vocês. O que tem aqui já pra encher as coisinhas do Murilo. Eu espero muito que vocês gostem. Terá a terceira parte, sim. Aguarde. Aguarde, que terá, que vai ser a parte dos chocolates. E eu espero muito que tenham gostado. Ó, pessoal, dá um joinha, se inscreva no canal. Dá um joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho. Que as coisas estão lindas, babadas, babadas. Lindo, perfeito. A festa vai ficar linda, vai ficar tudo maravilhoso, perfeito. E é isso. Siga a gente no Instagram. Siga o Derek também. Maria Rita, não acho que não tem. Enfim. Siga a gente lá também. Acompanhe lá, porque tudo vai ser... Tudo vai ser um spoiler primeiro por lá, tá? Depois aqui, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.